Pra você que tá se preparando pra prova do INSS, eu tenho uma surpresa muito bacana pra te passar. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um link onde você vai fazer um pequeno cadastro com o seu nome e o seu e-mail e eu vou te enviar gratuitamente, sem custo nenhum, um simulado avaliativo pro INSS. São 120 questões, certo ou errado, no estilo CESP-UNB, com 50 questões de nível básico e 70 questões específicas. Então não perca essa oportunidade. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você se cadastra, bem simples, um nome e um e-mail somente e eu vou te enviar por e-mail em até 24 horas esse simulado, beleza? Então conto com você no topo da aprovação. Conta comigo, valeu!